Aí pessoal, estamos de volta em Cláudia, estamos de volta em Cláudia Agora nós estamos, vamos ver aí a grande final, a grande final em touros, hein? Promete, hein? Promete, promete, promete A final em touros de Cláudio promete, aí depois além da final ainda tem o bônus, né? Tá? E daí os caras representam legal aí os cowboys, hein? Aí valoriza, hein? Aí valoriza, aí valoriza os cowboys em touros, hein? Valoriza mesmo Você tem condições de ganhar, se você não ganhar na principal, você ganha no bônus também Você ficar entre os quatro É isso aí Então vamos pra lá, vamos lá ver Se vocês gostarem, vocês vão lá, dá seu like, se inscreva Positivo Se não deixa de se inscrever, nos ajude aí, tá? Se inscrevendo aí no canal aí, hein? Tá? Vamos pra lá, vamos lá ver ela O rodeio de Cláudio Se inscreva, deixa seu like, compartilha Dê a sua opinião, tá? E o agito da galera, como é que é? Cadê o grito do povão? Vamos, Térgio! Cadê a turma do bate-pé? Cadê a turma da palma da mão? Estão todos muito bem-vindos A partir de agora Não bateu um pouco mais nada Vamos começar a disputa O que é que eu posso ser amigo de alguém? O que é que eu tô amendo? O que é que eu tô amendo? Você ainda existe aqui comigo tudo o tempo E pra começo do seu boa noite, Cacá Boa noite, Marco E eu vou dizer o seguinte Agora mesmo uma pessoa passou e me perguntou Por que que uma montaria dura oito segundos? Os Estados Unidos Eles têm 80 anos a mais Aproximadamente do que o Brasil Em termos de rodeio Em observações realizadas lá Por experts Por pessoas entendidas no rodeio Chegou-se a conclusão que em média É no oitavo segundo Que o animal apresenta o seu maior rendimento A partir de então Convencionou-se que uma montaria Deveria durar oito segundos É muito pouco pra quem assiste E é muito tempo pra quem se apresenta Num lombo do animal Eu desejo uma boa sorte a todos os competidores E que tenhamos uma excelente noite de rodeio E panda, eu quero também o seu boa noite Eu quero que você explique É o seu cachê Rapaz, queria que fosse Mas esse aqui é o cachê do grande campeão No ano passado Desde 2018 A ACR vem aqui E traz os seus competidores E realiza uma ótima competição O campeão é premiado com esse cheque Porém nós temos mais 10 mil reais em bônus Que serão disputados após a disputa final E eu fiquei sabendo que aqui em Cláudio A galera é forte na pecuária Cadê os meninos da pecuária? Os meninos da pecuária Uhul Não vai Mandou a Amapá Amapá 40 anos É a primeira porteira que funciona Vinícius Arcângela E de patrocínio Minas Gerais Ele vem a morgue do Toros Chivas Da Companhia Neto Prearo de Bariri Ele suma até o momento 152,25 pontos O campeão em Pedrenópolis 2024 Em Monte Alegre de Miras O campeão em Perdiz E Santa Juliana E Paraíso O momento é esse agora Lembrando Que nós vamos do décimo colocado Ao primeiro colocado O sorteio do embretamento Do décimo ao primeiro colocado O momento é esse Vai lançar A grande disputa Final É, Luz Prada Estamos aí Com o líder até o momento, Prada Exatamente O Willian lidera a competição Ele é de São Miguel do Guaporé Vai se apresentar Mas ele assiste toda a final Com o cheque na mão Por enquanto Ele é o campeão E ele vai preparando O mapa Há 40 anos Tem a porteira Para ele Era um magno Um forte abraço Olha o PT Um dos maiores animadores Do Brasil Chegando na grande A disputa final Obrigado mais uma vez Grande Júlio Grande Júlio Batista Na Lux Promoções Obrigado Tria Para o grande parceiro Irmão Liberio Estamos juntos O momento é esse A disputa final O Toro Chivas Abriu 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 A porteira Funcionou Bênis Os Atos Júlio Batista O Toro Chivas Do Neto Prearo Foi tudo em gol O Toro Chivas 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 Olha a conformação Frigorífica desse animal Olha o peso Você vê Peso de elefante E agilidade do macaco Panda E essa Toda essa agilidade Foi suficiente Para vencer O Vinicius Acanjo Ele tinha uma boa posição Mas na hora que o Toro Resolveu girar Para a direita No sentido contrário Da mão Levou o cowboy De patrocínio Ao chão Ex-Cocláudio 50 anos A maior de todos os tempos O nosso agradecimento A Amapá 40 anos Alô Magno Toda sua equipe Os funcionários da Amapá Muito obrigado Ciclôme Copermac A minha A sua E a nossa Principal instituição financeira Sempre oferecendo As melhores soluções O Adelan E o Francisco E toda a equipe Também Muito obrigado Ele está pronto Está do jeito O meu xará Marcos Rodrigues De São Paulo Ele ocupa até o momento A nova colocação A diferença para o líder De 93,75 pontos Ele se apresenta Na disputa final A bordo do Toro Rei do Vale Da companhia FBM É da companhia Do FBM Do Felipe do Tato Lá de Camanducá E a Minas Gerais Ele vai preparando É o Marcos Rosa Rodrigues O momento é esse Agora preste muita atenção O Toro FBM Pro na grande final O Embarco O Toro Rei do Vale O Lono na final Do Barreto Sendo o melhor Toro no primeiro No primeiro No terceiro round Da grande final Da PBA Brasil Prefeitura de Cláudio Tem a porteira Tem a porteira pra ele O momento é esse É hora de lançar Viagem no som Caldeiro Segura a alça Da corda americana Pegu Pegu a porteira Do rei Do rei Do rei Do vale É Três Carlão Quarto Caiu E usina De corcovez Olha a saúde Desse animal O competidor Segura a corda americana Com a mão esquerda Ele até que começa A sua trajetória Junto a corda Movimentando muito bem Olha a anca Ele usa bastante A frente também Carlão Exatamente A anca Fica praticamente De 90 graus Um movimento Que estica O braço Do cowboy Que segura a corda Esse braço Quando ele se estende Quer dizer Que a força Do touro Está predominando Durante a montaninha Vamos agradecer Moreira e Silva Loja no centro Pela Vista E toda a sua família Olha o Aguinaldo Muito obrigado Moreira O MS Palace Hotel Ele está pronto Na disputa final Vamos com João Malucelo O Marrafon Ele é paulista De São Sebastião Da Grama Outro é o mundial Da companhia Neto Prearo Um dos principais Touros do rodeio brasileiro Melhor touro em Baté Melhor touro em Bariri Nós vamos com ele Agora ele soma Tama 174 pontos Ele precisa de 90,75 Para assumir a liderança Panda Exatamente É uma nota alta Mas o touro Pode proporcionar E o Marrafon Tem capacidade O momento é esse Sim O Marrafon Ele avançou Mundial No alto Pula a mão No braço Ele voltou Exponiando o todo Vai fazer a boa Palmas Se você quer rodeio Então toma Se você quer rodeio Então toma É Marco Cruz Recebeu o frente Chega os números 88,5 pontos Quase Vai lá Marco É o seguinte João Marcelo Marrafon De São Sebastião Da Grama Você estava Olha lá Você não entra no 5 Ah no vice-líder 262,50 até o momento E para quem vai ser montar E um excelente touro Do Neto Prearo Um touro excepcional Do plantel Você disse que a Parameira Opinião Tem que contar muito Na vida do Peão Parabéns mais uma vez João Graças a Deus Eu tenho a agradecer mesmo A senhora Precida Cada companheiro meu Que está no fundo Daquele breite ali Minha família Todo mundo está apoiando Parabéns à festa Uma chamada em palmas Cláudio Sensacional É o pessoal da BRTV Max Vai chegar a nota E precisando Com uma nota alta Ouro Ponto Fraco É o principal touro Que desce a companhia Vamos com ele Abriu A porteira Funcionou No ponto fraco Da Monte Cristo A favor da mão dele Disputa final Aplaudi ele Cláudio C Sensacional O melhor touro Bicampeão Do rodeio de labras O melhor touro Em Machado E Itápolis Em Serra Azul Estou falando Do touro Ponto Fraco Mas a boa é dele Panda Rafael Perão A gente viu Que o ponto fraco Só tem fraco No nome É o ponto forte Da companhia Monte Cristo Olha como é que pula alto Gira Gira com muita velocidade Com pulos altos KK Podemos ter um novo líder Vamos aguardar os números É Quando você tem um componente de qualidade O competidor de qualidade O competidor de qualidade O touro também A resultante é isso aí Uma bolsa De uma apresentação Com uma nota altíssima Ele perfeito Dos movimentos Flexão no joelho Cola na paleta Chega os números 91 pontos Assume a liderança Ele já pode vir aqui Para segurar o cheque É o líder da competição Sensacional As emoções Da Expo Cloud De 50 anos Com o Brandão Nesse momento Senhoras e senhores Ele entrou na sexta colocação Na disputa final Ele é o Silmar Filhos Soares E São Miguel Do Guaporé No Rondônia Vem a bota do Toro Velho Oeste Da companhia Fortaleza Do Cal E do Bertola De Arcadas O campeão de Buriti No Rondônia O vice-campeão Em Seriqueiras No Rondônia O campeão em Apuí Quem nos acompanha No BRTV Max Abriu Abriu a porteira Velho 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 Oeste A gente A mão dele Esticando o pulo No gol O 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 gol É, marquei o touro complicado Que movimenta muito a cabeça Mas o que o competidor fez Ele soltou o corpo Tipo assim Vou entregar pra Deus aí Olha que decolagem Ele vai lá em cima No terceiro, quarto andar Panda Exatamente Cacá E ele teve que ter Muita concentração Toro que empina a frente Balança a cabeça Muitas vezes Desconcentra E desposiciona o cowboy Nota chega 88.75 Acho que temos um novo líder Ainda Rafael Pereira Vice-líder É o líder da competição É, mas com essa parada Desses competidores Que tinha uma parada a menos Coloca pressão nos envios Que começam a trabalhar A partir de agora, Marco Em vista Mariana e toda a sua equipe Muito obrigado Ferva Caz Caz Doméstico Industrial O Fernando e o Fábio E o Fortini Alimentos O Sidney e a Cíntia Muito obrigado Toca, Jofé Vem me atar no meu corpo Haga os olhos meus Segura, segura, segura Ô PT Corre aqui, PT O pessoal quer te conhecer Melhor no Instagram O meu Instagram É Arroba Marco Cruz Locutor E o seu Instagram, PT? O meu é Arroba Marcos Peraí Peraí O meu é Arroba Marco Cruz Locutor E o seu? Arroba Marcos Tá cortando Alguma coisa Tá acontecendo aí É Arroba 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 Depois você fala, PT O meu é Arroba Marco Cruz Locutor Ficou muito Você viu só que o meu Funciona tranquilamente E ele é O André Pereira Pinto Ele é de Susano Alcumis O Setleg Excelente Toro Do plantel Da companhia To Roupa E Banquimus Ele está Invicto na competição Como prisou o Kaká 254,75 pontos Ele entrou na quinta Colocação Em instante final A diferença dele Para o líder É de apenas 10,75 pontos Atualmente É o oitavo Colocado Panda Exatamente 11 pontos Quer dizer Parando no touro Automaticamente Ele é o líder Esse campo É excelente Tem tudo pra isso Ele tá pronto Na disputa final Final Amor É o amor É o amor Nesse Barramão Ele representa Jaú Pescador de pirarucu Pirarucu Ele sentou no touro Valendo a disputa Ele teve a oportunidade Ele teve a oportunidade De reapertar a corda americana O touro não apresentou Condições pra ele Ele vai se posicionar Novamente, Kaká É, ele só pode Desamarrar com a autorização Do juiz O que deve ter acontecido Essa é linda E todos os amantes Adormeceram Seus passos de volta Minha porta 50 anos Néxico Não é brincadeira Não O touro Zetleg é um excelente touro É pequeno no tamanho Ele é ágil Ele pode te proporcionar A nota que você precisa Meu irmãozão Você parando nesse touro Você assume a liderança Na nossa disputa final Apenas 10,75 pontos O separam da liderança Eu falo de André Pereira De Susanópolis Ele foi O grande campeão Em Tagualituba São Paulo Campeão em Orlândia O campeão Em Aula e Flama Campeão em Leme Campeão em Santa Vitória Minas Gerais Estamos com o time De campeões da CES É, o touro foi desclassificado Confirma aí, Panda Exatamente, Kaká O touro não dá condições De solta dentro do brete Então ele vai Pro touro reserva É o guerreiro É o guerreiro da Monte Cristo Ok Vamos agradecer A Fontina Alimentos O Sidney E a Cintia O Frantino Ele se come Copernac Cooperativo de Crédito Alô a Darlan E toda a família Muito obrigado Ele é o Emerson Nogueira De patrocínio Minas Gerais O touro é o delegado Da companhia FBM Do Felipe do Tato Ele soma até o momento 258,25 Ele até o momento É o sétimo colocado Parando nesse touro Assume a liderança, Panda Com certeza E ele tem um ótimo touro Pessoal do Felipe do Tato Tá com um ótimo plantel E esse touro aí Pode dar uma nota Que garante o título Pra ele A sua mão esquerda Segura a alça Na quadra americana O momento é esse agora A disputa final Nex Alcaldo Pundinho 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 Deu a companhia delegado Da FBM Deu o breque Brincando no joelho Pra fazer a moral De ele E vamos A partir A partir A partir A partir A partir A partir O colega Pra cima E ele Bem jovem Foi bem Era o momento De expectativa Pra ver se tinha dado tempo Um touro Que muda muito Em direção Apresenta um farto Cardápio de pulos Panda Bem administrado Esse cardápio Olha como é que Esse cowboy Teve que manobrar Muito em cima Desse touro A troca De direção Faz com que o cowboy Tenha que trocar O movimento Soltar o peso Na medida certa No final No final Ele fica um pouco Na lateral Mas O que vale É o sinal De positivo Aqui do Pacheco Nota chega 87 pontos Automaticamente O novo líder Agora a passada Do salva vidas Olha aí gente Pode aplaudir Os nossos anjos Valeu Salva vidas Muito obrigado Afundiza Afundiza Toda a sua equipe Muito obrigado Inovar Tem touro Pessoal do Felipe do Tata Com um ótimo plantel E esse touro aí Pode dar uma nota Que garante o título Pra ele A sua mão esquerda Segura a alça Na porta americana O momento é esse agora A disputa final Nex Ao caldo Pundinho Pundinho E deu a ponta Delegado Da FN Deu o break Brincando no joelho Tem pra fazer a moral De ele E vamos aplaudir De novo Um polega Pra cima Ele Era o momento De expectativa Pra ver se tinha dado tempo Um touro Que muda muito De direção Apresenta um farto Cardápio de pulos Panda Bem administrado Esse cardápio Olha como é que Esse cowboy Teve que manobrar Muito em cima Desse touro A troca de direção Faz com que o cowboy Tenha que trocar O movimento Soltar o peso Na medida certa No final Ele fica um pouco Na lateral Mas O que vale É o sinal de positivo Aqui do Pacheco Nota chega 87 pontos Automaticamente O novo líder Agora a passada A passada do salva-vidas Olha aí gente Pode aplaudir Com o podcast Cacá de Barrentes Dentro de prosa Ele vai ao ar Todas as quartas-feiras Às 19h30 E ele precisa Ele precisa de 85 pontos Para assumir a liderança Simplesmente um dos mais Fermeados Cowboys do mundo Etefaldo Ferreira Tem total condição De ser um líder Três caminhonetes De 7 automóveis E 19 mortos O pentacampeão brasileiro Bicampeão pela PBA Brasil 2011-12 Campeão brasileiro Pela Liga Nacional de Rodeiros Campeão brasileiro Pelo Top Team Cup Ele é o campeão brasileiro Pela CRBGB Super Cup O campeão em Turama Neste ano E Nazaré Paulista Pontos importantíssimos Valendo na etapa de Cláudio Três etapas simultaneamente Foram realizadas nesta semana E nós vamos agora Com ele O multicampeão do Rodeiro Brasileiro Eu falo de Enevaldo Ferreira Morena e Silva Os flashes das câmeras Direcionados a você agora Enevaldo O pessoal Através do BRTV Marques Da torcida Pediu E deu o porteiro No Toro Cadillac Torcendo o longo Enevaldo Obrigado Essa montaria foi pra vocês E o Donizete Tá lá em Limeira Passando energia positiva Pra nós Abraço pro Donizete Pra torcedor oficial Da OCR É isso aí Senhoras e senhores Enevaldo Ferreira Nossos agradecimentos A natureza Reciclo e Rental O Carlinhos O Totom Clássico Palma a plásticos Do vaquio Vai desculpando aí Viu Não atrapalha Tá aí Agora sim Ele não conseguiu Você não conseguiu Pra lá Você trouxe o papel É arroba Palhaco PT Pode seguir o homem aí Meu povo Valeu PT Oi Hoje ele foi almoçar no chão chico Fez o rio rider lá Né Fez o O repete E tá dormindo bem Tá facendo Tá bonito Parabéns Ele tá pronto Ele tá pronto Tá no jeito Preparando o Alisson de Souza Nelide Taubaté Vai a bordo Do Toro Ativo Da Companhia Fortaleza Ele vem somando Ele vem ajeitando Ele precisa de 87,25 pontos Para sumir A liderança Abriu Alisson de Souza Rodando pra trás A favor da mão Neles porinho do Toro É o ativo da Fortaleza Fortaleza Sensacional Vamos aplaudir o Cláudio Ele precisava e conseguiu Se você quer Romeu Então torna É facilmente perceptível Que ele teve total domínio da situação Presta atenção no tronco dele Sempre na perpendicular Em relação ao fio do longo do animal Jogo de braço perfeito Junto a corda, Carlão É, o Alisson de Souza Tem um estilo muito técnico Bonito Parece que é fácil montar O campeão de Barretos 2017 Campeão de Herculândia 2018 Atinge 89,75 É o novo líder Vem pra cá, Alisson Universo dos Parafusos Um abraço ao Daniel Vassouras Terreiro Há 45 anos Produzi o melhor para o seu lar O Luizão e o Lu Também a construtora Via Minas Obrigado mais uma vez A Mova Muito obrigado a vocês Guerreiro É o touro guerreiro Pela Monte Cristo É o touro de repete para André Pereira Pinto Ele de Susanópolis Ele tem 254,75 pontos A diferença dele para o líder Kaká 95,25 É, uma nota muito difícil de conseguir Mas ele vive um bom momento E o touro é muito bom Vamos torcer para que ele consiga atingir Porque aí Esse domingo aqui em Claudio Com a nota dessa É um álbum É um álbum muito diferente Uma apresentação exponencial Ele precisa fazer Ele pediu a porteira Funcionou no touro guerreiro Da mão de Cristo A favor da mão dele Jogando o braço É, mano Jogando para parar Fez a bola Se afastar da corda americana Quadril colado à corda Bem alinhado em relação ao longo do animal Bom trabalho Cowboy que tem muita experiência Atinge 84,75 Vai no top 5 Expo Cláudio 2024 São 50 anos O maior de todos os tempos Com a promoção da Prefeitura Municipal Câmara Municipal E a realização da Lux Promoções E Trilha Produções E o Sindicato dos Produtores Rurais De Claudio Muito obrigado E o cara Tem um grande parceiro No camarote do Sindicato Rural Que não escutou a música Chino com X Vai Jota Ele é o William Lima Teixeira de São Miguel do Papalé Todo jogo bruto para ele Na mão de Cristo Ele era o líder Na disputa final 25 funcionou De contra mão De contra mão No paparaz Poria do touro Vem para fazer a dor Vamos ao palco de lugar De contra mão É contra o Piel Massa Maripal 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 É Eu assisti Eu vi uma montaria sólida Consistente O menino Viu um excelente momento Entrou liderando a competição na final Que monstro É o Panda É o menino do São Miguel do Papalé Agradece a Deus Fez a escolha certa Lembrando que nessa final A pontuação A pontuação deu condições para eles fazerem a escolha E está aí 88.25 Talvez Talvez Temos aí o grande campeão da Expo Cláudio E aí Vamos aplaudir o campeão Cláudio 353 pontos Ele somou no geral O grande campeão da Expo Cláudio Pode aplaudir Chega aqui o William Senhor Mas agora nós vamos começar outra disputa Bem Agora nós vamos Nós temos o bônus A montaria bônus agora Os quatro primeiros colocados William Teixeira Alisson de Souza Edevaldo Ferreira E o Emerson Alves Retornam para a montaria bônus Mas antes porém Eu queria que Quantos anos você tem? 20 Apenas 20 anos de idade Ele ingressa ao time de campeões Vamos virar para aquela câmera ali O pessoal da Da empresa pode ficar ali também Nós ali falamos para o Brasil inteiro Apenas 20 anos de idade São Miguel do Guaporé no Rondônia Um dos únicos representantes do norte do nosso país Que fez uma belíssima apresentação Invicto na competição Você leva para casa 10 mil reais E pode levar 20 Se você for o grande campeão do bônus É o seu primeiro título com a CR Primeiro título O primeiro a gente nunca esquece Eu peço que Deus lhe abençoe sempre Que você possa ter uma carreira de muito sucesso dentro da CR Para quem foi essa montaria, irmão? Primeiramente para Deus Minha família que está lá em casa Sempre torceu por mim e meus amigos Aqueles caras ali Que ajudam a gente mais Obrigado ao Zóio aí Por me dar a oportunidade de entrar no meio desse time de campeões Que é a CR Gratidão a Deus E vai para o presente esse show E a Vivi tinha falado para mim Que ele é um dos grandes fenômenos da CR Que Deus te abençoe, Cláudio Vamos aplaudir De São Miguel do Guaporé Grande O Íga Maçal 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 A IPT A IPT Aí, povão Vocês viram aí A final, hein? Você viu aí o meninão de 20 anos Levou os 10 contas aí, hein? Agora vamos Vamos para o bônus O bônus dos 4 primeiros, tá? O que O que parar O que fizer mais pontos Vai levar Vai levar o bônus Tá? Vamos para lá Vamos ver O rodeio é bom O rodeio é bom Se o mesmo ganhar mais 10, hein? Já vai com o bolso bem lotado para casa Vamos para lá Vamos voltar para lá Não esqueça de dar seu like Se inscrever Positivo Se inscreva aí no canal do VE Abaga a tela de 10 mil reais Para o desafio bônus Chega a grata informação Isso é uma loucura Que está acontecendo aqui em Cláudio Nunca foi visto no rodeio brasileiro No Calambau Acaba De somar aos 10 mil reais Da Lux da trilha Com mais 10 mil reais Estamos falando De 20 mil reais Para o bônus Uma samba de palmas, Cláudio Uma das coisas que eu jamais vi No rodeio brasileiro A maior valorização do profissional Lux, parabéns Trilha, parabéns Meu parceiro Pedro PH, parabéns mais uma vez Uma samba de palmas A empresa PH, senhoras e senhores Muito obrigado por acreditar E valorizar o nosso esporte Senhores competidores Do bônus Pode falar Pode falar, Panda É, essa premiação O Pedro Calambau Ele está fazendo 50 anos Nenhuma festa Pouquíssimos eventos no Brasil Chegam nessa marca Então, para registrar Essa marca de 50 anos PH trazendo mais 10 mil reais Da premiação Ô Marco Oi Nós não vamos ter disputa Entre duplas Vão ser os 4 competidores Com notas zeradas Eles vão montar em seus touros As 2 melhores notas Se classificam Para a disputa final Do bônus Competidores Zerados também Com a pontuação Na disputa final Do bônus Aí sim nós vamos ter O grande campeão Do bônus É isso mesmo? É Então, mas Eu me expressei Erroneamente É O A disputa agora Entre o primeiro E o quarto Entre o segundo Dessa disputa Que Que não é em dupla Que não é separado É um contra um É o primeiro Contra o quarto Segundo Contra o terceiro E os vencedores Dessa disputa Vão para a final Nós temos aqui Já Previamente Sorteado Nós temos O competidor Que entrou O campeão No caso O William Já foi sorteado Com o touro Revoada Da RP O número Dois É o Alisson De Souza No Mato Grosso Da Fortaleza Número Três É o Etevaldo Ferreira Montando o Estrangeiro Da Two Hope Bucky Boots E o competidor Da quarta Colocação Emerson Nogueira No Cama Fria Da FBN Eles montando Os dois Melhores Pontuados Vão para a disputa Com o touro Impacto Da Monte Cristo E o cativo Do Neto Então todos montam Os dois melhores Desempenhos Vão para a disputa Final Então não é O estilo Iron Cowboy Não, não Os quatro vão montar As duas maiores Totes Perfeito Lembrando mais uma vez Eu quero agradecer Grande Pedro Da PH Muitíssimo obrigado Que Deus abençoe E retribua sempre O que você está fazendo Anos da Expo Cloud Uma valorização Incrível Do profissional De montarias Em todos Juntamente Com a Lux E a Trilha Que disponibilizaram A premiação De dez mil reais O PH Já disponibiliza Também mais dez mil Mil reais De premiação Senhoras e senhores O momento é esse Ele vai conduzindo Emerson Ele vai a morte Do touro Camafria Da FBM Do Felipe do Tato Como nós dissemos Panda e Kaká As pontuações Agora são zeradas As duas melhores Notas vão Para a disputa Final do bônus Touro Camafria FBM Panda É o Camafria Desculpe Pode ocorrer Dos quatro caírem Então aí no caso Os dois melhores tempos É isso? Exatamente Kaká Perfeito E o Camafria É um ótimo animal O cowboy está inspirado Pode ser que ele Mata Final desse bônus Nós temos então Vinte mil reais Indisponíveis Para o grande campeão Do bônus Moreira e Silva A portida para ele Agora presta atenção Emerson Nogueira De patrocínio Minas Gerais Obrigado Pedro Obrigado Pedro Da PH Obrigado por incentivar E a É o momento Bônus Da Expo Cláudio A C R Para cima Obrigado mais uma vez Ao sindicato Alô Alô Malé Alô Todos os grandes amigos Do camarote Do sindicato rural A vocês Dos camarotes A todos os grandes parceiros E patrocinadores A todos vocês Das arquibancadas Muito obrigado O prestígio é gigante Tem que parar Ele fez a parte dele Ele está invicto No Esse bônus Continua invicto Dominou totalmente A situação É Mas o touro Deixou um bocadinho Desejar No quesito Giro Isso pode prejudicar Um pouquinho O competidor Porque 50% Da nota Depende do animal E os outros Sem Todo pra ele Todo estrangeiro Da goiada To hope Bucky Boos Vai preparando A porteira Prefeitura De tempo De balançar O momento É esse agora Vamos para a disputa Do bônus S É O Gol E hoje Enche o zaço No palco principal Hoje é a moda de viola Hoje quem gosta Toma uma Vai tomar Hoje tem Marcos Paulo E Marcelo Não vivo Sem ti Sente que não sei viver Se eu perder Minha direita Segura a alça Na corda americana Pediu Pediu a porteira No estrangeiro Da to hope Bucking Boos É Estouro Estrangeiro Da to hope Bucking Boos É máquina Kaká É Eu vou fazer uma analogia Montar no Marroco Desse É a mesma coisa Que você enfrentar Uma turbulência A bordo De um teco-teco Olha que touro Complicadíssimo Levou o solo Um dos maiores Competidores Do nosso país Nossos agradecimentos A Moreira e Silva PH Indrologística e Serviço Alô Solange Alô Pedro Sensacional Com RC Transportes E vagas locais E nós temos então De duas montarias válidas Apenas uma com pontuação 81,25 pontos Coloca na liderança Do bônus Alisson de Souza Que vem agora Ele de Taubaté Touro pra ele Do plantel Da Companhia Fortaleza Do Cal E do Mertola Que nos assistem Vai arcadas Touro Mato Grosso Da Fortaleza Panga Esse touro É um ótimo touro Touro de confiança Da Companhia Fortaleza O Alisson Também tem uma trajetória Invicta Nesse rodeio Se parar Eu acredito Que ele pode Fazer a melhor nota Por enquanto Do nosso Disputo bônus Pra cima Vai 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 O Alisson de Souza E de Taubaté O Alisson de Souza Da Etapa Bônus Ele é lá Do Toro Mato Grosso Da Companhia Fortaleza A todos que nos acompanham Através do BRTV Marcos Muito obrigado Se cobe Com o Pernet Tem porteira pra ele Ao Adalanto Da Família Um forte abraço A maior de todos os tempos A Expo Cláudia Ficou como vice-campeão Mas ele pode ser o campeão do bônus Tem o Toro pra isso Vai pra cima Alisson É o Toro que bate em roda Ele tá no relógio Tá no tempo 30 segundos Eu tô cantando a bola Boizão pintado Chifre banana É boi lindo demais Parabéns Carl Parabéns Bertola Se cobe Copermac Cooperativa de crédito Tem a porteira A sua mão direita Segura a alça Da corda americana Pediu Pediu a porteira No Mato Grosso Da Fortaleza Esticando o pulo Agora Vem a favor da mão dele Deu um breco E voltou De comércio De comércio De comércio De comércio De comércio Acima A C L É a expectativa Pra ver se deu tempo Você vê que o Toro Qual que é a de Aquiles O que complica a vida Do competidor De comércio Essa mudança De direção Panã Exatamente A mudança de direção Aí Muitas vezes complica E o Alisson Teve que manobrar Muito bem A dúvida que tinha Se eram os 8 segundos Válidos E sim Sinal de positivo Ele vai ser avaliado E agora Aguardamos os números Do Alisson Pra saber Se tem chance Se por enquanto Ele tá na disputa final Vamos ver a nota Expo Claudio 50 anos É emoção É a disputa Do bônus Nesse ano de 2024 Chegou a nota 85.25 Acendeu Ele tá preparando agora William Lima Teixeira de São Miguel Do Guaporé Ele vai preparando O pegabote No Toro Revoada Da RP Do Ronielli Lá de Coqueral Ele vai preparando agora A porteira Amar pra 40 anos O momento é esse A disputa do bônus São 20 mil reais Apenas os dois melhores Dessa disputa Semifinal Vão para uma grande Disputa final Em busca dos 20 mil O momento é esse Agora o Brasil O Brasil inteiro te espera Ele é William Teixeira Foi o campeão da etapa da Expo Claudio Ele pode sair com 30 mil reais Panda Exatamente 10 mil Ele já ganhou de campeão Pode ganhar o bônus Mas precisa parar nesse Toro E ter uma nota superior A 81 pontos Ele sentou no Toro Amar pra 40 anos Vai levando a porteira A sua mão esquerda Segura a alça Da corda americana Ele vai ajeitando O seu tronco Em cima do Toro Pediu Pediu a porteira No Revoada Da RP A favor da mão dele 20 anos de idade Uma monstra Caralho Garoto é bom Se você quer futeio Então toma Se você quer futeio Então toma É Panda Eu acho que nós temos Um novo fenômeno De montarias Em torno do Brasil Você vê O quesito mudança De direção Ele assimilou Com muita categoria Panda Perfeita a montaria Desse menino Ele não descola Ele faz lembrar José Vitor Leme Do mesmo porte Calvão é não tão alto Mas usa muito bem As esporas Tá garantido na final 87.75 É Ele volta pra enfrentar O Alisson Um dos geninhos É Se você gostou Da Ex-Pobral De 50 anos Com a trilha Produções E a Lux Promoções E também Com a promoção Da Prefeitura E Câmara Municipal de Calvo Ô Marco Oi Eu tive a oportunidade De conhecer o museu De carros antigos Aqui na vizinha Carmo da Mata E Eu gostaria de agradecer A recepção Do doutor Rubio E a sua esposa Mônica Que nos recebeu Muito bem Agora é impressionante Uma cidade Não tão conhecida De pequeno Porte Mas poucas cidades Acredito que no mundo Tem um museu De veículos De relógios Igual Da nossa querida E vizinha Carmo da Mata Meu amigo Parabéns Os grandes As pessoas De Carmo da Mata Que o Cacá Acabou de frisar Parabéns pelo belíssimo trabalho Carlos Panda O Cacá já frisou Você Não me recordo Teremos então William Teixeira De São Miguel do Guaporé Versus o competidor Alisson de Souza De Taubaté Novamente A pontuação É zerada As pontuações São zeradas É tudo ou nada Porque sabe que Além de bons Cowboys A premiação Está garantida Estou aqui com Alisson de Souza Um dos finalistas Um dos finalistas E o William Teixeira William Muito jovem 20 anos 20 anos William Deixa eu chegar no meio aqui William Você está chegando Num dos principais Roteios de Minas Gerais Chegou da melhor maneira Invicto Campeão E do seu lado Um dos mais premiados Eu acredito que você No começo da carreira Deve ter visto O começo dele Do irmão dele Se inspirado Para ser um grande cowboy Expectativa Uma premiação Você pode sair daqui Com 30 mil reais O que passa Na cabeça do cowboy Rapaz O psicológico está bem Só gratidão mesmo O psicológico está de gratidão A Deus Por estar me capacitando A cada momento Da minha vida Contando bem Graças a Deus E ainda mais Do lado Dos fenômenos Do touro Igual esse aqui Exatamente Um dos fenômenos Alisson Seu irmão Foi campeão Aqui em 2018 Você Vendo um cowboy Desse aqui Acho que passa Um filme Na sua cabeça Nós somos vizinhos Eu tive a felicidade De ver o começo De vocês Devagarinho Tinha uma corda Para dois pião Hoje você Já conquistou títulos A nível mundial Conquistou o Barretos E uma disputa Dessa aqui Faz com que um cowboy De experiência Como você Se dedique Como um jovem Como ele Eu sou jovem Jovem de espírito E de idade Também Mas eu estou muito feliz De estar participando Nesse rodeio Rodeio que eu tinha vontade De vir Esse ano deu certo De eu vir aqui Agradeço o Devaldo A ser Todo patrocinador da festa Que está dando Esse patrocínio Do bônus aqui Parabéns Para o Willian Pelas montarias 31 11 anos de diferença Ainda tem muita lenha Para queimar Ele é gêmeo Eles são gêmeos O Alisson e o Alain E os dois foram campeões De Barretos Exatamente E chama atenção Né Cacá Porque são gêmeos Mas são competentes Conquistaram o seu espaço A gente tem essa gíria No rodeio Conquistaram na Roseta Na corda americana Fazendo bonito Uma premiação dessa Chama atenção Do Brasil Né Alisson Ah chama atenção E o que incentiva mais As outras comissões de festa Fazer esse formato Exatamente Isso faz com que a gente Parabenize Os nossos Patrocinadores Quero parabenizar O Pedro Calambau Junto com a Lux Promoções O Moreira e Silva Tem a porteira agora Vem Alisson de Souza Ele vem preparando Ele vem preparando A bordo do Toro Cativo A bordo do Toro Cativo Da companhia Nesta operada Vamos ir vencendo A grande final do bônus Aqui na Expo Cláudio 50 anos O grande campeão Do rodeio brasileiro A partir de agora Vem A grandiosa disputa final Vai pra cima A grande disputa Não vença os toros Na primeira municipal A vocês Os grandes amigos Do Sindicato Rural de Cláudio Obrigado PH Que está aí disponibilizando Mais 10 mil reais Na premiação total Do nosso bônus Que Deus abençoe sempre Obrigado Moreira e Silva A nossa porteira A Cicobi Copermac Cooperativa de Crédito A MAPA 40 anos Muito obrigado Vagas locais A Cicobi Copermac É o time A junta no tempo 30 segundos agora Falamos de Alisson de Souza Nenitaubaté Obrigado RCA Transportes Arroba RCA Underline Transportes Você conhece tudo O que acontece lá www.transportadora.rca.com Bundo R Ajeitando o momento É esse Põe pra fora A minha porteira Lançou no ativo Donato Prearo Alisson de Souza A favor da mão dele É Correjano Reposicionou agora Vem pra fazer a boa Para o passar E você quer Entupou É Põe pra impressionante A fase que esse menino Tá vivendo Olha que montaria Muito consistente Você vê ele Próximo a corda Encaixadinho No lombo do Marroco Põe pra lá Ele é muito técnico Olha que leveza Que ele tem em cima do touro Ele joga o corpo Na medida certa O braço de equilíbrio É só pra conduzir Ali O tronco Perfeita montaria 89 pontos E agora Vai a pressão Pro rondoniense É A audiência nossa Tá muito grande Através da BRTV Max do Rio de Janeiro Marcelo Sarzenas Dourados O pessoal Os amigos Da Eneva Agrícola E o nosso Donizete Forte abraço A você agora Meu parceiro O que você precisa Fazer é o seguinte O Alisson Obteve 89 pontos 89,25 Você leva Irmão 30 mil reais Pra casa Mas apenas 20 anos De idade Neste momento Senhoras e senhores Toda torcida E os olhares São atentos A porteira Cicobi Copermac O William Teixeira Ele é de São Miguel Do Guaporé O touro Pra ele Touro Impacto Da Monte Cristo Do Zé Razul Do meu parceiro João Ricardo O momento é esse A disputa final O William Teixeira Lançando O impacto Da Monte Cristo Apagou A mão dele Joga o braço Irmão O turismo O touro Já não volta A ser Sensacional Por favor Rapaz Os dois são bons Cláudio Para pra te aplaudir Se você quer Então toma Se você quer Então toma E agora Quem vai ganhar 20 mil Dividido por 8 segundos Dá uma bagatela De 2.250 reais Por segundo Quem ganha isso E aproveitar E agradecer Toda a família Do Pedro Calambau A dona Solange Pela recepção Dá empate aí Vai Complementa É uma disputa final Os dois foram perfeitos Um final de semana inteira E tá aí 89,25 O grande campeão Eita conta Pode completar o seu comentário Pandinho Emocionou Emocionei Pode comentar Panda Não tem o que falar Parabéns A todos que fizeram Aí a gente tá vendo Segura Vamos aguardar Acho que tem somatória aí Tem que observar Porque O Pedro Calambau Recebe a nota Mas o que vale É a nota Da planilha Dos juízes Então vamos aguardar Só confirmando Tem uma somatória Dos dois juízes De arena Nada conta Mas eu acho Que o outro pulou mais Ok A montaria então Foi de 88,50 pontos Exatamente Então só pra retificar A comunicação Talvez BRTV Max Chegou ali A notícia de 89 Mas na verdade Essa última montaria Foi avaliada Em 88,50 Então Alisson de Souza É o campeão A imparcialidade Funciona Dentro do nosso esporte Alisson de Souza O grande campeão Do bônus Quarta Jota Parabéns Parabéns Que Deus te abençoe Parabéns mais uma vez Um dos grandes nomes Do rodeio brasileiro Vamos aplaudi-lo Daqui a pouquinho Nós vamos agora Preparar nossa arena Para fazer a entrega Dos prêmios Eu acho que foi justo Foi justo Foi justo Os dois são Ótimos Ótimos É Montadores Mas o primeiro Eu acho que foi Um pouquinho melhor Fizeram justiça Certinho Bela 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 Rodeio Rapaz Rapaziada Que final bonito Rapaziada Esse bônus aí Foi bonito Os quatro São bons Os quatro Os quatro Os dois Que são bons Então são São fera Beleza Gostei Gostei mesmo E se vocês gostaram Também Vocês vão lá Dá seu like Se inscreva Compartilha Positivo Não deixa de se inscrever Nos ajude aí Ajude Vai aí Gente Ajude aí Se inscreva aí Vai Se inscreva Deixa seu like Deixa seu comentário Diga de onde você está vendo o vídeo Positivo Até o próximo rodeio Deus é bom A todo momento A todo momento Nosso Deus é maravilhoso Fiquem com Deus Jesus nos ama Vem Positivo